Brasil brasileiro, será que o cabelo vermelho, cereja, está de volta? Ai, que pergunta difícil, eu não sou boa de previsão. Quem fica bem com esse tom de cabelo? Vem cá, tem um monte de gente usando, um monte de celebridade usando. Inclusive, a ideia desse vídeo surgiu de uma matéria que eu vi na internet. Não foi só uma, não. Ó, foram várias matérias sobre esse tal cabelo vermelho. Eu amo. De qualquer forma, da mesma maneira, eu vi outras matérias com outros tons de cabelo também que estão hypados por aí. Então, tipo assim, será que a volta do cabelo natural foi, sabe, adiada? Não sei. E agora, uma cor mais diferente, muito diferente, da sua cor natural, é que tá na moda. O vermelho chegou com tudo e ele chama lá fora cherry. É o vermelho cereja, exatamente o vermelho cereja. Se você não me conhece, não sabe nem quem sou eu, meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro maquiador, eu trabalho com beleza há 30 anos. Tô aqui na internet há nove, quase, falando sobre beleza em geral. Esse é um canal de beleza. O nosso foco de doideira aqui, de paixão, de coisa doida, de loucura, é cabelo. A gente é louco e louca por cabelo. Inclusive, tem um clube de membro aqui nesse canal, você pode clicar. Não sei onde que clica, mas você clica em seja membro. Se for, se não aparecer aqui pra você, entra no seu computador. Eu tô falando como se eu entrasse, né? Eu não entro também quase no computador, não trabalho com computador. Muita gente deve estar pensando, como assim você não trabalha com computador, né? Pois é, eu trabalho com tesoura, lembra? Eu sou cabeleireiro. É verdade, né? Entra lá no seu computador, clique em seja membro e vira um membro do canal. Tem um monte de benefício. Vídeos exclusivos, resenhas exclusivas, lives exclus... Eita, hum... Não consegue, né? Lives exclusivas pra quem é membro premium é muito legal. Você não vai se arrepender. E isso é o mínimo que você pode fazer. Se inscrever. Se inscreva no canal, é de graça, viu? Se inscrever é de graça. O clube de membros é bem baratinho e vai lá. Vira membro que você vai amar. Olha, outra coisa que você pode fazer por aqui é deixar o seu like, ativar o sininho, fazer tudo certinho. Porque o YouTube ama saber que você gosta dos conteúdos aqui. E é por isso que ele entrega ou não os conteúdos por aqui. Muita gente escreve assim... Ai, mas eu não tenho recebido notificação dos vídeos. Presta atenção. Se você não comenta, se você não ativa o sininho, se você não curte, se você, né? Só assiste ali, ele não entende necessariamente que você ama as coisas aqui. É verdade. Então faça o seu YouTube descobrir que você gosta das coisas aqui. A gente vem crescendo a cada dia e eu quero muito agradecer cada um de vocês que tá aqui, tá? Tá. Me segue também em todas as redes sociais, porque eu tô em todo o canto. Ai, uma coceira aqui. Passou? Não sei. Passou. Bom, o cabelo Cherry nada mais ré do que o cabelo cereja de antigamente. Muitas marcas de coloração, de caixinha inclusive, tinha e tem aquele vermelho cereja extremamente vivo, extremamente aceso. É um vermelho quase que a gente entenderia como vermelho sangue, né? Aquele vermelho bem vermelhão. E algumas celebridades, como Dua Lipa, por exemplo. Essa aqui. A Dua Lipa, vejo ela de cabelo vermelho vira e mexe. A própria brasileira Priscila, ex-Priscila Alcântara, ex-Gospel, hoje bonde do Tigrão? Eu não entendo nada, não sei. Tá aqui também de cabelo vermelho, às vezes tá curtinho, às vezes tá compridão. Cabelo vermelho, vermelho, vermelhasse, 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 vermelhasse. Então assim, parece que a coisa tá pegando. Outras pessoas, assim como a Zendaya, também vive de cabelo vermelho. Embora seja um vermelho um pouco mais discreto, um pouco menos aceso. Outra pessoa que usa demais, eu também não conheço, tá? Mas como ela chama Karol, Karol Gê, cabelo vermelhasse, 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 vermelhasse. Quem é Karol Gê, Pedro? Oi? Quem é Karol Gê? Eu não faço ideia. Conta pra gente. Não sei não. Quem mais? Rihanna já usou esse vermelho há muito tempo. Agora ela tá num curtinho mel, porque eu não posso falar muito sobre isso agora. Mas outro dia a gente fala sobre essa nova cor aí, nova fase de Dona Riri. Shakira, cabelo vermelho, vermelhasse, vermelhasse, vermelhasse. Rosalía, também de cabelo vermelho. Inclusive, eu acho que é uma certa inspiração, hein? Ah, assim, a própria Priscila tá numa inspiração, Rosalía? Ou a impressão? Será que é só impressão minha? Não sou capaz de opinar. Ai, pode ser que seja. Megan Fox, de cabelo vermelho. Então assim, a grande dúvida pra você que tá aí é... Quem fica bem de cabelo vermelho? Gente, o cabelo vermelho cereja, ele não tem essa de ficar bem pra mim ou não. Aham. Não tem nada a ver. Ficar bem ou não depende de você segurar a cor. Obviamente que em algumas peles ele pode favorecer. É uma cor predominantemente intensa. Existe uma intensidade de pigmentos ali. Não é uma coisa discreta, uma coisa suave, né? Mais uma vez vou tentar tirar... Ah, era um cabelinho pelo de gato. Quem tem gato sabe. Intensidade é o sobrenome dessa cor. Então como é muito intenso em pigmentos, não é todo mundo que segura a intensidade. Não é todo o tom de pele ou é todo o contraste de pele que segura a intensidade. Contraste de pele não. Contraste de beleza, sabe? Porque tem peles que tem contraste médio, alto, na tonalidade clara, média, escura. Ou mesmo no próprio... na temperatura, fria e quente. Não vai fazer diferença nessa altura do campeonato. Seu cabelo... Se a sua pele é fria, se ela é quente, como é que é? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua personalidade. Como é a sua personalidade? Você segura um cabelo vermelho, um cabelo chamativo. Uma coisa que vai trazer atenção. Trazer atenção. Porque esse cabelo, essa cor de cabelo, independente da textura... Não estamos falando aqui de textura. Pode ser liso, onulado, crespo, cacheado. Não importa a textura ou tamanho, curto, médio, longo, raspado e vermelho, cereja. Não importa a cor, você vai chamar a atenção. Então assim, a resposta é... Quem pode usar pra quem fica bem? Pra quem segura e está afim de chamar a atenção. Pra quem quer um visual meio que hipnotizante. Um visual chamativo. Um visual que vai, de alguma forma, chamar a atenção. Acho que eu já disse isso, né? Questões importantes sobre essa cor. Alguns cabelos não vão conseguir chegar nessa cor sem descoloração. Exatamente. Ai, me vou fazer descoloração pra pintar de vermelho. Aham. Talvez precise. Se o cabelo tiver uma base muito escura, tipo um castanho médio pra cima... Provavelmente você vai ter que fazer uma descoloração. Do castanho claro para baixo. Castanho claro, louro escuro, louro médio. Já não vai precisar necessariamente, tá? Porém, essa intensidade, ela vai depender do quanto o seu cabelo está claro pra poder estourar. Pra poder aparecer o tom. O tom precisa do cabelo mais claro pra poder destacar. Então, sim, em muitos casos, ele vai precisar de uma descoloração prévia da cor. Ai, mas eu faço isso com pigmento. Posso fazer com pigmento ou com tinta? Vai depender do quanto você quer ficar sujando todas as toalhas da sua casa. O travesseiro da sua casa. Eu acho que você pode fazer com coloração a primeira vez. Depois você vai dando uma certa manutenção com pigmentos. Porém, lembrando que antes de chegar na sua cor exata que você quer, não use pigmentos tonalizantes. Não, eu tô falando de tonalizante normal. Aquele que mistura com... Como é que fala? Com revelador, não. Eu tô falando do tonalizante que não mistura com nada. Aquele pigmento puro que você passa no cabelo. Que tem azul, rosa, roxo, laranja. Que aí já virou um vermelho fantasia. Pigmentos fantasias. Tô falando dos tonalizantes, pigmento fantasia. Cuidado com eles porque eles atrapalham na hora de você clarear o cabelo. Então assim, pra ficar cor de rosa seu cabelo não custa, tá? Então presta muita atenção. Tem que estar descolorido. E isso significa que precisa de tratamento, preparação pra você cuidar dessa cor. Além de... E isso é o mais importante. Todo o cuidado com a linha de coloridos. É ali que você vai investir todo o seu rico dinheirinho. Vamos supor, se você usou L'Oreal pra fazer sua cor, você vai usar toda uma linha de L'Oreal pra fazer o cuidado com a cor. Independente da marca, seguindo a marca de cada coloração que você usou pra fazer a cor. Ai, tem a ver com a descoloração? Não. Tem a ver com a cor. Com a coloração que você escolheu usar pra fazer a sua cor. Cereza. Cereja. Eita, cereja. Cherry. Quem vai fazer, comenta aqui que eu quero saber. Eu acho lindo. Sim, pede mais maquiagem. Mas quem gosta, ama, tá? Tá bom. É isso. Um beijo grande pra vocês. Se cuidem, mas se cuidem muito. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.